Nos tempos difíceis que estamos passando, Deus está levantando homens e mulheres, homens e mulheres de oração, homens e mulheres de joelhos no chão. Deus está levantando nessa geração, homens e mulheres de joelhos no chão, corações que se renderam diante do Deus de milagres, mãos que se levantam para combater o bom combate, Deus está levantando nessa geração, homens e mulheres de joelhos no chão, corações que se renderam diante do Deus de milagres, mãos que se levantam para combater o bom combate, se José venceu o poço, Palme e Silas na prisão, Lázaro a sepultura, Daniel a cova do leão, venceremos essa pandemia, pela oração, tudo vai passar, não pare de orar, Deus no controle está, Deus no controle está, Deus no controle o mal sucumbirá, vitória surgirá, Deus no controle está, Deus no controle está, Deus no controle o mal sucumbirá, vitória surgirá, Deus no controle está, Deus no controle está, Deus no controle o controle está, Deus no controle